O Clóvis até brincou comigo assim, ah, mas não é nada de graça, a anuidade do cartão você pagou. Só que assim, a anuidade do cartão não está atrelada a milhas, a anuidade do cartão está atrelada a benefícios do cartão. Milhas não é um benefício do cartão, milhas ou pontos você conquista no dia a dia. Realmente top demais, muito bom, e de café da manhã de graça, happy hour, eu jantei, jantamos eu e a Dini e a minha mãe. Cara, não gastamos um real aqui dentro do hotel, muito top, muito top. E só não me deram status maior aqui no quarto, porque nós estamos em três pessoas, se eu tivesse em duas pessoas, eles dariam status maior no quarto. Esse quarto já é grande, top, né? E aqui a vista, cara, eu estou do lado do shopping. Deixa eu mostrar esse shopping aqui, é o shopping Geramar. Eu sei, eu estou do lado do shopping, não, é outro shopping. Então assim, e aí que eu fiz? Para não pagar estacionamento, eu aluguei o carro com milhas, Smiles, eu paguei 11 mil milhas Smiles. 11 mil milhas Smiles numa promoção há 15 dias atrás. Eu aluguei um Cruiser, automático, tudo, deixei aqui no shopping, Praia Mar, top, salvo. Sandro, obrigado aí, viu? Sandro, Sandro, perfeito. Então eu peguei uma, eu fui na Localiza lá em Sorocaba, peguei esse carro com milhas, com milhas, Smiles. Deixei o carro aqui em cima do shopping, no segundo andar, no G2, no G2. Deixei o carro, cara, não paguei nada. Top demais. Uma maravilha. O carro de graça. Combustível deu quanto? 85 reais. Eu pus 85 reais de combustível. 85 reais de combustível e hospedagens, 62. Então eu gastei 80 com 60, 140 reais, né? Só. Isso foi o que eu gastei para mim para Santos, se hospedar nesse hotel. Hotel top. Leirei minha mãe no mar. Minha mãe... Quantos anos você vai no mar, mãe? Quantos anos você não vai para o mar? Você lembra? Quantos anos? Recife. Quando? Recife. Dois anos atrás. Não, a minha mãe... Recife, você lembra, mãe? Você lembra, Recife? Recife. Ó, a minha mãe, é... Tive um sonho de conhecer o mar. E eu tive o prazer de levar ela para o mar lá em Rio de Janeiro. Depois, ela veio aqui para Santos comigo, né? Foi Santos que ela veio, Edma? Aqui não, né? Não, Recife. Nós levamos ela para Recife. Lá em Recife, ela foi no mar em Recife. E agora, levamos ela no mar aqui em Santos, tá? E ficou toda boba, né? Porque é muito gostoso, né? Se você puder ver o bem, né? Então, é muito bom demais. Mas, isso que eu falo para vocês... Para vocês... Que é essa oportunidade, tá? E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarrendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Clóvis também brincou comigo assim, mas não é nada de graça, a anuidade do cartão você pagou. Só que assim, a anuidade do cartão não está atrelada a milhas. A anuidade do cartão está atrelada a benefícios do cartão. Milhas não é um benefício do cartão. Milhas ou pontos você conquista no dia a dia. Então, como que eu carrego isso comigo? O cartão América Express, de Platinum Car, que eu transfiro os pontos para o Marriott e Bonvoy, eu ganhei no cartão Marriott 90 mil milhas do próprio cartão Marriott que eu tinha naquela época. E conforme eu ia usando o cartão, eu ganhava milhas no Marriott. Eu cheguei a ganhar 190 mil milhas no Marriott. 190 mil milhas no Marriott, com uma diária de 11 mil milhas, você vê o tanto que eu posso me hospedar. Vamos arredondar que eu teria 10 mil milhas. 10 mil milhas para 100 mil são 10 diárias. O mais 9 são 19 diárias. Então, eu poderia naquela época, agora também, me hospedar em 19 diárias a essa quantidade de milhas. Então, o que o cartão americano me dá de benefícios é os benefícios que o próprio cartão dá. Agora, milhas do TPC americano não está ligado à anuidade. Eu falei isso para o Clóvis, e eu sou o Platinum Elite porque eu uso muito o cartão, o aplicativo Marriott. Então, vocês podem ver, eu sempre estou mostrando para vocês a hospedagem no Marriott. Cara, esse hotel em Santos, quem puder vir para cá, está uma quadra e meia da praia. Mas é muito top. Bom demais da conta. E falo para vocês, quem vier para cá, tem certeza, não vai querer nem sair do hotel. O hotel é tão bonito, o bar é tão gostoso, a piscina é quente, fechada, coberta e aquecida. E é tanta coisa bonita, toalhas limpinhas, sabe? É muito top. Só quem está aqui tem, ó, salão de jogos para criança, pimbolim, sinuca, aqueles jogos que... Salão de jogos para adultos, aquela mesa que tem aquela... Você pega aquela bolinha e joga, bate com a outra mão, faz assim, ó, pá, muito da hora. Tem tudo nesse hotel. Muito bom mesmo. Café da manhã, vou ver amanhã, mas... Happy Hour, nota mil. Filé mignon. Serviram filé mignon no Happy Hour. Serviram... Como chama aquele... Desdocinho? Capioca de dadinho, tinha sobremesa, assim, ó, glamouroso, luxo, tá? Gostoso demais, achei muito barato, muito barato. 11 mil milhas, não é nada, tá? E amanhã a gente pega o cruzeiro. Minha mãe pega o cruzeiro, eu vou orientar vocês depois como fazer para vocês ganharem milhas, fazendo direitinho o esquema para vocês poderem ganhar milhas com o cruzeiro também. E essas milhas do cruzeiro, aí você ou abate do valor para você concluir a sua operação, ou você faz uma compra de uma viagem com as milhas que você vai ganhar do cruzeiro, tá bom? Meus amigos, sejam bem-vindos vocês. Obrigado pelo carinho e pela força aí. Música Música